Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não nos conhece, eu me chamo Katiellen. Eu me chamo El. E vamos pra mais um vídeo aqui na feira da Sulanca. Eu quero lá. Então bora lá. Gente, começando pelas toalhas aqui, ó. Toalha dupla face. Ela com o lado assim de fralda. Tá de R$ 22,50. E se for em espécie, pagamento em espécie, fica de R$ 20,00. Tem um assim também, ó. Mesmo valor, R$ 22,50. Já é preço de atacado. Ou R$ 20,00 se for pagamento em espécie. Aqui, ó. Aqui, ó. Lençolzinho também. Ó, vem o lençol. Vem a fronha. Aqui tá as medidas. Tá vendo? R$ 21,00. E R$ 19,00, se for pagamento à vista. R$ 19,00. Assim, ó. Pega esse daqui. Assim, ó. Vendo? Isso aqui vem o lençol, a fronha e o lençol com elástico. Tá de R$ 31,00. R$ 31,00. E de R$ 28,00, pra apreciar o pagamento à vista. Pagar a apreciar o pagamento à vista fica R$ 28,00. Quando pagamento à vista tem 10%, né? É. Toalha fralda com capuz. Toalha fralda com capuz aqui, pessoal. R$ 11,00. E R$ 10,00 foi pra pagamento à vista, tá certo? Tem 10% de desconto. Toalha fralda. Toalha fralda. E assim, ó. É a parte de R$ 8,00. R$ 8,00. Essa outra aqui, ó. De R$ 8,00. Tem cobertorzinho a partir de R$ 9,00. E R$ 8,00 pagamento à vista. Essa aqui tem capuz também. Cobertorzinho a partir de R$ 10,00. Cobertorzinho a partir de R$ 10,00. Tem várias cores, né? Isso também, né? Isso. Esse bordado é de R$ 13,00. Ó, ele bordado assim. R$ 13,00. Isso. E a partir de R$ 3,00. Toda aqui, né? Tá. O chão pode aumentar a parte de R$ 32,00. E esses outros modelos de cobertores, ó. A partir de R$ 10,00, não é isso? Cobertores, ó. Tadinho. Os kit beso estão a partir de quanto? Americano a partir de R$ 110,00. Kit beso americano a partir de R$ 110,00 já com desconto. Você fixa ou expressa? Aí eles aceitam pix e espécie, pessoal. A alfada para aumentar a partir de R$ 32,00. A alfada para aumentar a partir de R$ 32,00. Os nichos estão de quanto? A partir de R$ 25,00. A alfada para aumentar a partir de R$ 25,00 já com desconto. Roupinhas aqui, pessoal, ó. Macacãozinhos. Tá de R$ 10,00. Todos esses aqui, ó. Assim, ó. Também, ó. A calça. Minha camisetinha. A camisa, ó. Assim, ó. Várias estampas. R$ 10,00. Tem assim, ó. O vestidinho com a calcinha. R$ 10,00, ó. Tem essas outras cores aqui. Essa. Tem assim, mais clarinho. Conjuntinho aqui, ó. Para menino. Shortinho com a camisa. De R$ 10,00. E R$ 9,00. Se for para pagamento à vista. Tá certo, pessoal? Tem eles assim também, ó. Os bórezinhos. Tá? Os preços, ó. Ah, esses daqui vêm com dois. R$ 21,19 se for à vista. Vem com dois, ó. Outro estampo. É assim, ó. E todos eles aqui vêm com dois, ó. É o piquezinho com dois, ó. Assim, ó. Olha a perna de perna. Olha a perna de perna. Vai. Só bota a perna. É assim. Olha a perna de perna de perna. Só tá assim. Assim, ó. Várias praças. Assim, ó. Tá sendo em nove. Os quatro de reais. Fazemos. A gente compra um caixa. Peguei a perna de perna. A gente sobe. Aí, esses daqui são... É pagão. Não, é bórez também, né? Bórez com abandana. Bórez com abandana. Aí, vem com dois. E é malha marisol. Bórez com assim, ó. Um liso com bordado comum e outro estampado. Aí, isso fica de 27, né? 27, né? 27 com dois. Uma malha que estica bastante. 27, assim. Então, os teus cores. Tem assim. Dois bórez por 19. Aí, do pé é o jeito. A gente tem ele menino e ganhado. Aí, a gente vai ter roupinha assim. Bíblicoado. Um bacacãozinho. R$24,00. Esse daqui. Vem assim, ó, também. Isso fica de R$50,00, não é isso? Isso. R$150,00. Até assim do bíblicoado. R$4,00. Vem ter várias cores. Vamos ter assim vestidinho com a blusa de 23. Aí, você já tem uma blusinha, né? É. E temos assim, capiara de R$20,00. Esse tá de R$20,00. E esconde-esco. Aí, vamos ter vários modelos. Escolso capiara assim, ó. De R$20,00 também. Aí, vamos ter conjuntinho de R$22,00. Vários, com muita variedade, né? Aí, tem sapatinho. O homem também. Quanto tem? Assim, R$10,00. Deixa eu mostrar aqui. De homem e de mulher. R$10,00, né? Isso, isso. A partir de R$10,00. As meinhas. Meinhas que é a partir de R$1,50, que é assim. R$1,50. E o kitzinho? Isso é R$3,00 por R$9,00. R$3,00 por R$9,00. Sapatinha assim, ó. De vermelho. R$17,00. R$17,00. Sapatilha. Cinco tiaras por R$12,00. Aí, vamos ter a unidade de R$4,00. A partir de R$4,00. R$4,00. R$7,00. R$10,00. R$10,00. R$10,00 é esse, né? Várias cores também. R$10,00, pessoal. Assim, ó. Essa vai aí, viu? Assim. R$30,00. E assim também, ó, pessoal. R$27,00. Tem assim, ó. Manga longa também. Essa aqui fica de R$16,00. Tem uns pagãozinhos já aqui, ó. Esse é o espagão, não é isso? Espagão, né? É. Ó, tem quatro peças. De R$37,00. Tem assim, de R$18,00. Tá? Tem várias cores, ó. Tem assim de R$34,00. Tem assim, ó. A camisetinha com mijão. De R$10,00. Ó. Amarelinho também. R$10,00, pessoal. Assim. Assim. Assim, o pijaminha, ó. R$16,00. Tá? Aí tem várias estampas. Tem pra menino, tem pra menina. Assim. Ó, tem um hobbizinho aqui também, ó. Atualhado, ó. Tá? Com capuz. De R$14,00. Assim, ó. Aqui é três calços, a partir de R$8,00, que é esse modelo. Calço R$8,00. Certo, certo, algodão. Cheio pra menino também. E as três camisetinhas pra combinar. Também de R$8,00. Três por sete, com desconto. Três por sete. Aqui é três por oito, três por sete, com desconto. Aí vamos ter assim, um jantinho, bordado. De R$8,00. Aí isso já é a calça e a camisetinha, a luva, né? Tá, aqui é só a calça e a camiseta. A camiseta bordada. Ok. Aí vamos ter um vestidinho assim, ó. Que tá mocholando, né? R$5,00. A partir de R$50,00, a partir de R$50,00, a partir de R$50,00. Elas são térmicas. E com cinco peças? A partir de R$100,00. A partir de R$100,00, pessoal, aqui, ó. E a gente tem quatro peças de R$80,00. Quatro peças de R$80,00. Vai ter mais modelos na loja. Tem esse macacinho assim, R$12,00. Bordado no bumbum. Se você tá mudando. Aí tem colchão, tem tudo, né? É, tem colchão. O abajur, o lixeirinho, né? Tudo, né? É. Beber com cor, carrinho, aí tudo na outra loja. É só qualquer coisa. É só entrar em contato aqui, ó. Beber Mania. Tem um telefone de contato deles. Tá? Tem aqui na feira da Brasilite. E também tem mais dois endereços. Mais dois endereços lá. Pra vocês conferirem, tá certo? Muita variedade. E qualquer coisa é só entrar em contato com eles. Porque eles vão lhe atender da melhor forma possível. E eles também vinham por excursão. Gente, conjuntinho infantil aqui, ó. Feminino. Manga longa. De R$35,00. Tá? Esse daqui. Esse assim de shortinho. Tá de R$25,00. Esse é de saia. Desculpa. Conjuntinho assim, ó. Tá? Esse é de saia. Tá de R$25,00. Esse outro conjunto aqui com zíper. R$45,00. Os casaquinhos são de R$25,00. Também assim, ó. R$25,00. Esses outros conjuntinhos, pessoal do shopping. É de R$25,00 também, ó. Tá? As blusinhas ali, estão de R$13,00. Dá um zoom aqui pra vocês verem melhor. R$13,00. As casas aqui, ó. Separadas. Tá de R$20,00. Várias estampas. R$20,00. Esse conjuntinho é de R$25,00. E as blusinhas de R$13,00. E os casacos estão de R$25,00. R$25,00. R$35,00, pessoal. Esses de calça. Gente, tem esses outros conjuntinhos aqui, ó. E R$43,00. É, que tecido é esse? É, o metal a 6. O metal a 6, ó. R$45,00. R$43,00. R$45,00. Do R$6,00 ao R$10,00. Do R$1,00 ao R$10,00. Ah, tamanho 1, veste do R$6,00 ao R$10,00. Tamanho 1, veste do R$6,00 ao R$10,00, pessoal. R$43,00 aqui, ó. Metal a C. Tá? As bolsinhas aqui estão de R$20,00, ó. R$20,00. Qualquer bolsinha dessas aqui, ó. Gente, qualquer coisa é só entrar em contato com as meninas aqui, ó. Duplo sentido kids. É só falar com Lilian. Tem o telefone de contato aí, ó. WhatsApp. E o Instagram também, a roupa do Plinho Kids. Tá? Tem aqui na feira da Brasilite. E também tem na feira da Fundac. E aí Gente, aqui, ó. Kit Bolsa Maternidade. Vai de R$85,00 até R$125,00 aqui, ó. Aqui, ó. Tem esses outros modelos também, ó. Tá? A partir de R$85,00. Até R$125,00. Tem um kit de touquinhas aqui, ó. Vem um kit com duas. Ó. De apenas R$8,00. Tá? Tem ela azulzinha, tem ela rosa. Tá? Assim, ó. R$8,00. Gente, ó. O ursinho aqui, ó. De lembrancinha maternidade. R$8,00. De R$8,00. Tem ele assim, ó. R$8,00 com dois. Tá? Tem a ensaída maternidade também, assim, ó. De R$35,00. R$35,00. Ó. R$35,00. 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 É R$35,00, qualquer um? É. R$35,00, pessoal. Aqui, ó. R$35,00. R$35,00. Qualquer saída maternidade, ó. Tá? Tem cinco peças. Tá? Assim. Tem o lacinho, ó. R$35,00. As mantas são de quanto? R$15,00. As mantas, ó. De R$15,00. De R$15,00, bordado. Tá? É assim, ó. Rosinha também. Assim, ó. Assim. Aí vem a manta também. A luvinha e a piarinha. R$35,00. Gente, que dizinho assim, ó. De pelúcia. Com três. R$45,00. R$45,00. O kit com três ursinhos de pelúcia, ó. Tá? E tem vários, ó. Várias cores. Vários modelos. Tem uns nichos também, ó. R$50,00. Os redondos, ó. R$30,00. Os quadrados. Gente, o kit de nicho aqui, redondo, ó. Pertinho. R$50,00. Vem com três unidades. Ó. O kit de pote aqui, ó. Porta-cotonete, algodão. De R$20,00. Tem ele assim, de bichinho. Tem ele assim, de nuvem. Tem assim, de ursinho também, ó. De R$20,00. Gente, também tem naninhas aqui, ó. A partir de R$10,00. Assim, ó. R$10,00. E R$12,00. De R$10,00 até R$12,00. Gente, tem vários modelos de naninhas aqui, ó. A partir de R$10,00. Várias cores. Assim, ó. Várias cores aí, pra você escolher. Gente, qualquer coisa, é só entrar em contato aqui, ó. Com Silene, da RC Baby. Tá pelo telefone de WhatsApp dela aí. Fica aqui na Avenida Rosa, Rua Sei. Aqui no setor da Brasilique. Aqui na Feira da Sulanca de Caruaru. E esse foi o vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. E ativa o sininho, porque eu tenho que avisar sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.